Ninguém teve a hombridade, inclusive o seu candidatozinho, Sérgio Morno, tava lá falando que, olha, o que você acha de pessoas serem presas por descumprir o lockdown? O que você acha? Fazer a mesma estratégia que você, o que você acha? Eu acho errado, cara. Então, o seu Sérgio Morno defende isso. Tem vídeo dele. Não, não defende, cara. Deixa eu ser mentiroso, cara. Ah, então tá bom. Nossa, que delícia. Peraí, peraí. Deixa eu ser canada. Tá bom, peraí, peraí. Beleza. Tá bom, tranquilo. A internet é boa demais, gente. Certo, vai lá. A internet é boa demais. Vai lá. E aí, depois você vai falar que você tava errado? Vai lá, cara. Você vai falar que você tava errado? Então, peraí, galerinha, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O que acontece? Elas podem ser impostas pela polícia, a polícia impula as aforças. Ninguém quer que a polícia tenha necessidade de atender esse tipo de problema. E, por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça. Podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Então, ó, eu tenho certeza aí que nós brasileiros, cientes... E assinado por quê? Olha, não, assinado por quê? Você acabou de falar que ele não falou isso. Assinado pelo seu Bolsonaro, cara. Aqui, ó, o candidatozinho dele defende prisão de pessoas que não cometem lockdown. Só um minutinho, só um minutinho. Enquanto tava acontecendo, ô, Vilelo, fica em casa, você ficou caladinho enquanto o povo tava sofrendo. Você não sabe o que é favela, meu. Eu nasci na favela, pessoas estavam pré-presas, pessoas estavam presas dentro de casa, sem poder trabalhar. Entendeu? Fica vendendo cursinho pros outros enquanto que você... É isso mesmo, você não sabe a realidade do povo brasileiro. O cara tem que tomar uma decisão política entre 17 milhões de pessoas que estão na miséria e ele tem que agradar vocês. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!